Oi gente, muito prazer, eu sou a Tati Alencaro e o programa Tati Show está no ar, sempre com esse clima gostoso e hoje vamos continuar o nosso especial Dia das Crianças, que eu já quero desejar aí, um ótimo Dia das Crianças a todas as nossas crianças lindas, Papai do céu abençoe cada uma e nunca deixar morrer a criança que há em nós, né gente? Antes de darmos continuidade a essa parte 2 do especial Maurício de Souza, Turma da Mônica, eu quero muito deixar os meus beijos com barulho para o Tiago Sodré lá do Rio de Janeiro, é um fã tão maravilhoso, tão carinhoso, né? E ele gravou, ele entrou no ar, né? Dia desses aí que a gente colocou aqui no vídeo, gravando que ele me acompanha desde a época que eu trabalhava em outro programa de TV, em outra emissora e se você quiser aparecer também aqui no programa, ó, anota nossos contatos, 0 operadora 11995777784, vai falar com a Cris, grava lá um vídeo, né? Falando que você assiste o programa, manda a tua foto, tira assistindo o programa, que é só para as redes sociais e também divulga aqui, por que não, né gente? Olha que delícia. E aí, as minhas redes sociais, olha, não posso esquecer, né gente? Instagram, arroba Tati Alencaro Oficial, Tati com dois T's, Alencaro com dois N's, arroba Programa Tati Oficial, entra lá, me acompanha, me siga, faço questão de responder para você, meu amigo, minha amiga, e a gente tem esse contato reto e direto, mesmo quando termina o programa, né gente? Ah, e aí eu quero falar o seguinte, muita gente me perguntando, né? Tati, eu tenho um trabalho, eu sou cantora, eu danço, eu atuo, como é que eu faço para participar? Telefone, 0 operadora 11 995777784. Perde tempo não, viu? Vai ser um prazer divulgar o seu trabalho no nosso Brasil, quiçá para o mundo, afinal a programação da CNT está também na UPP, é só você baixar, né gente? Olha a vinheta aí. Tô apaixonada pelos meus sobrinhos, quero deixar os meus beijos com barulho a todos vocês aí de Goiânia, as crianças aqui de São Paulo, do Brasil todo que nos acompanham, né gente? Porque agora, criançada, fiquem ligadinhos que a gente vai dar sequência para o nosso especial Maurício de Souza, Turma da Mônica. Oba! Bora assistir juntinhas? Agora, Maurício, a gente está falando de qual cidade, quando você falou lá atrás que seus pais te incentivaram a ler, a assistir filmes, de onde que é? De onde que você veio? Eu me criei em Mogi das Cruzes, nasci em Santo Isabel, uma cidade próxima de São Paulo, mas em seguida já mudei para Mogi das Cruzes e me criei lá, estudei, tive as escolas por lá também e eu tive uma infância privilegiada. Privilegiada, tanto que essa você proporciona também para um número enorme que eu acho que você não tem nem noção do quanto as pessoas amam o seu trabalho, a sua arte. Você realmente nos orgulha muito como brasileiro, porque você é mundialmente conhecido e aí de lá para cá, né, você entrou na Folha de São Paulo, foi trabalhar com o programa policial, né, para depois realmente introduzir toda a sua arte. O primeiro personagem, os primeiros, foram o Bidu e o Franginha, né? Como que você idealizou? Você falou, eu vou começar a escrever e de onde eles surgiram? Qual foi a ideia básica? O Bidu foi inspirado num cachorrinho que minha avó tinha e quando eu ia passar uns tempos de férias na casa da minha avó, o cachorrinho dela era meu. O nome do cachorro era Cuica. Quando eu criei o personagem, resolvi criar o personagem, falei, Cuica não é um bom nome assim, não é eufônico, é muito esquisito. Então, naquele tempo, estava na moda chamar quem era esperto, quem se, de alguma maneira, se vivia de uma maneira esperta, inteligente, adivinhava alguma coisa, chamava-se Bidu. É verdade. Ah, fulano? Ah, fulano é Bidu. É verdade. Daí eu falei, bem, como o Cuica é espertinho, eu vou chamar o cachorrinho que eu criei, ele Bidu, que é esperto, mas ele tem que ter um dono. E daí eu tinha um outro personagem já criado, que era o Franginha, então botei lá o Bidu e a Franginha e criei. Em 1939, eu criei a primeira tira e o negócio foi embora. Que nós mostramos, inclusive, na entrada da matéria. E aí, de lá para cá, foram surgindo os personagens atrás de personagens. Cebolinha, logo depois veio a Mônica, que foi a dona do pedaço, não tem jeito. Tomou conta. Como que ainda vem essa criação de novos personagens, Maurício? Que cabecinha é essa que a gente tem que estudar? Você acha que você tem um HD completo aí, não é? Você conhece, no que você tem uma vida social, e você conhece pessoas novas, novos amigos e tudo mais, cada pessoa que chega perto de você, que você conhece bem, você pode transformar num personagem. Isso vale para os escritores, para os autores de novelas, de televisão e tudo mais. Você tem que se basear em alguém que você conhece bem, e daí o personagem nasce cheio de humanidade. Aí, então, vai embora. O seu trabalho é só criar, só pensar num tema. E daí você joga os personagens dentro daquele tema, e eles reagem da maneira que você sabe que tal fulano que inspirou reage daquela maneira. Então, você precisa conhecer bem as pessoas e transferir para o papel, para a historinha e para a posteridade. A anteninha está o tempo todo capitando, não é? Resumindo a isso, o tempo todo capitando algo. A gente tem sensibilidade para isso, tem olhos para isso, para desenhar. E, logicamente, no meu caso, eu tinha muita vontade de fazer história em quadrinho, desde criança, porque eu aprendi a ler nos gibis. Eu falava comigo mesmo e depois com os meus pais, quando eu crescer, eu quero fazer isto.